Lá nasceu o boião estrela Que se brilha, linda mar, boa é uma areia Que se brilha, espalha nesse mundo fora Sol, rote e mar, terra, pó, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra, sal, cheio de amor Tem batu, tem funanã Que se brilha, linda mar, terra, sal, cheio de amor Temor na tem coladeira Tem batu, tem funanã Oitant sodát Sodát, sodát Oitant sodát Sodát sem fim Oitant sodát Sodát, sodát Oitant sodát Oitant sodát Oitant sodát Body Egypt